Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril a junho estamos estudando o tema A Promessa, a aliança eterna de Deus. O assunto da semana é aliança do Sinai. E o tópico para hoje, Deus e Israel. Vou iniciar o tópico de hoje com uma afirmação bíblica que está em Mateus vinte e dois, quatorze e diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus chamou Israel, mas o chamado de Deus a Israel não foi automaticamente concedido sem a escolha deles também. Eles tiveram que cooperar. Mesmo na libertação do Egito houve cooperação da parte do povo. Se eles não tivessem feito o que o senhor havia mandado, como por exemplo, colocar o sangue nos umbrais das portas, eles não teriam sido libertos. Simples assim. Vamos ler Êxodo dezenove versos cinco e seis. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Perceba que o verso não dá a entender que Deus tenha dito, quer vocês gostem ou não, serão um tesouro peculiar para mim e uma nação de sacerdotes. Não é assim que funciona. E também não é isso que o texto diz. O texto deixa muito claro se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. precisamos tomar muito cuidado para não navegarmos nos extremos. Esse texto não anula o conceito de salvação pela graça, uma vez que não alcançamos a salvação pela nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus que recebemos pela fé. Todavia, a obediência é o fruto da fé. Também não podemos cair no extremo do perfeccionismo. Paulo diz com clareza que nenhuma carne será justificada diante de Deus por obras da lei. Está em Romanos 3, 20. Devemos entender que a obra de obter ou ganhar a salvação é de cooperação e coparticipação. Quer dizer que deve haver cooperação entre Deus e o pecador arrependido. Claro que devemos fazer esforços para vencer o que nos impede de alcançar a perfeição. Mas para alcançar êxito dependemos inteiramente de Deus. Por si mesmo, o esforço humano não é suficiente. Sem a ajuda do poder divino, o esforço humano de nada vale. Deus quer que governemos nosso ser, mas não nos pode ajudar sem nosso consentimento e cooperação. Assim, a justificação pela fé em Cristo se manifestará na transformação do caráter. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida, eternas são elas mesmas que testificam de mim, João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar as lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis. E aí E aí E aí